Alô Brasil, alô mundo, estamos aqui no acervo do Circo Voador para falar de 20 anos de Afro-Ciberdelia. O ano era 1996, quando Nação Zumbi já havia lançado o excelente da Lama ao Caos e lançou na sequência esse Afro-Ciberdelia, que completa 20 anos agora em 2016. Algo que trouxe clássicos que marcaram a banda da Indiante com o Manguetal, a releitura de Maracatu Atômico, e uma cor dobradinha com Gilberto Gil. Inclusive, infelizmente, é o último álbum que Chico Salles participa em estúdio com a banda. Pô, mas aí o grande barato, bicho, é que no sábado, 2 de abril, quem tiver na pilha vai poder vir curtir aqui na Ação Zumbi, tocando, se liga, tocando aqui no Circo Voador, o álbum Afro-Ciberdelia na Inter. Pô, melhor que isso, só casquete de sininho mesmo lá na Praia de Recife. Fala a verdade, pessoal. Poxa! 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 Poxa!